Então pessoal, hoje eu vou falar um pouco pra vocês sobre o ponto certo da colheita de pimenta de cheiro. Eu tô aqui agora numa pequena lavoura de pimenta de cheiro, onde a gente fez a primeira colheita e vamos fazer a segunda colheita hoje. Mas pra gente colher pimenta, a gente tem que entender um pouco sobre o ponto de colheita. E isso é um fator determinante pra produção e ganho de mercado, qualidade dos frutos. Aqui pode observar, a pimenta tá muito carregada, o pé, a gente olhando por cima não consegue ver o tanto de pimenta que tem. Mas eu vou mostrar pra vocês e falar um pouco sobre a produção de um pé de pimenta. Olha a carga desse pé de pimenta, tanto de pimenta que tem, tá quase tudo muito granadas. Um pé de pimenta desse aqui consegue produzir em estados ideais, que é nutrição e fitossanidade ideais, consegue produzir 200, 300 gramas por pé, por planta, por semana. Isso é por semana, é muita pimenta. O que a gente tem que observar na colheita? A gente tem que colher, primeiro, pega uma pimenta dessa, puxa ela facilmente e a gente tira até com um talim, assim. Porque esse talim aqui consegue prolongar a vida da pimenta, por mais tempo, a vida de portilheira dela. Se a gente tirar assim, ela vai durar menos tempo, pode chegar a murcha no mercado, a gente perde o valor comercial, perde a qualidade. Outra coisa que a gente tem que observar na diferença de uma pimenta granada e de uma pimenta não granada. Essa não tá granada. E essa maior tá granada. Qual que é o primeiro fator? O tamanho. O segundo fator que a gente deve observar, o brilho dela. Essa daqui tá brilhando mais do que essa. A coloração. A coloração tá diferente, essa tá um pouco mais amarela do que essa, que não está granada. O tamanho, né, como eu falei, e a rigidez. Essa daqui a gente aperta ela. Ela é mais firme. Mais firme. E do tecido mais resistente, mais liso. Essa aqui a gente tá apertando ela. Ela é frácida. Ela é fácil, ela desmancha fácil. Quer dizer que ela não acabou de formar ainda. E aqui a gente consegue observar facilmente a diferença. Depois que pega uma certa experiência, a gente compara entre as pimentas do próprio pé. Pegando essa. Faz a colheita assim, ó. Por exemplo, um pé desse aqui, a gente levanta ele. Cole dos quatro lados. É, né, ó. Uh. Ó. Vamos lá.